Taiwan rejeitou nesta quarta-feira a ajuda oferecida pela China para os trabalhos de resgate após o terremoto de 6,4 graus na escala Richter que atingiu ontem a cidade costeira de Hualien. Até agora, são sete mortos, 260 feridos e 67 pessoas continuam desaparecidas. O Conselho da China Continental de Taiwan agradeceu a oferta de ajuda chinesa, mas afirmou que Taiwan possui recursos suficientes e pessoal para administrar o resgate por si mesma. O governo de Taiwan anunciou a destinação de 300 milhões de dólares taiwaneses para ajudar as vítimas e seus familiares, o que inclui auxílio para alojamento e atenção médica. A presidente Tsai Ing-wen visitou hoje o local do desastre e prometeu não encerrar os esforços de resgate enquanto existir a mínima possibilidade de salvar vidas.